Música Oi gente! Oi! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim com você Então, hoje eu vou ensinar a fazer essa fantasia Linda de marinheira Então, gente Você que quer... Você que vai numa festa de fantasia Ou você que tá precisando de uma fantasia pro carnaval E não sabe que comprar tá muito caro Enfim A gente vai ensinar vocês a fazer Eu, né? Eu vou ensinar Eu vou ensinar você a fazer essa fantasia, tá? E a Natani, falando nisso, né? E a Natani também fez sua fantasia de pirata E também tem... Ah, não, tá aqui pra ir lá Também tem o tapa-olho Então, se você também quer aprender a fantasia dela É só clicar aqui no rosto dela Que vai abrir em outra aba E quando você terminar de ver o meu vídeo Você pode ver o dela Música Se você quer aprender essa fantasia Vem com a gente Música Então, vamos lá, gente Primeiro Eu vou ensinar vocês a fazer esse chapéu lindo Maravilhoso Então, primeiro você vai precisar de uma folha de EVA Branca Música E também De uma cola quente, tá? Música Música E eu pensava que isso aqui era caro A gente nunca tinha em casa Por quê? A gente achava que era caro Que ia ser muito caro Porque não sei do quê Custa 20 reais E o pequeno custa 15 Então, você que não tem Compra Porque vale a pena É barato Todo tipo de artesanato Vai usar cola quente, tá bom? Então, você vai cortar uma tira 60 centímetros por 7 centímetros E um círculo de 32 centímetros de diâmetro E pra fazer a aba da boina Seja lá como você queira falar Você pode usar o próprio molde de um boné Então, você vai precisar do molde da aba E um pouco maior para pôr por dentro Música Pra poder colar aqui por dentro Então, são duas peças Vocês vão ver aqui Então, primeiro você cola a faixa A faixa A faixa E eu, gente Eu deixei uns 2 centímetros e meio aqui Pra colar Só que ficou um pouquinho apertado Então, quando você for fazer Você pode deixar mais ou menos aqui Assim, mais folgadinho Para poder servir bem o seu cabeça No seu cabeça Agora você vai pegar o círculo E vai franzir Colando Música Aí, depois de franzido E colado Você vai Pôr Encaixar Colar com a cola quente Na tira de 60 centímetros E aí, depois de franzido Agora você cola uma aba na outra e a parte maior, você vai sobrar aqui, ó, você dá um cortezinho. E aí Agora você vai pegar essa beiradinha aqui, olha, da faixa e você vai dobrar ela pra dar um efeito de boina, sabe? Um efeito mais bonitinho, pra dar um acabamento mais bonitinho. Aí depois você vai cortar uma âncora no tecido que a gente vai fazer a saia. E cola aqui na boina para poder enfeitar, deixar mais bonitinho, mas isso vai ser o critério. Então, está pronta a nossa boina. Então, pra saia você vai precisar de um tecido mais ou menos de 40cm, porque depois você vai ajustar o tamanho do comprimento que você quer. E no caso a gente comprou um tecido de bolinha, a gente não encontrou aquele listrado, mas se você encontrar, você pode comprar também o listrado azul e branco. Mas a gente comprou esse aqui de bolinha mesmo e ele é de algodão. A gente comprou 50cm de tule, tá? Pra fazer o acabamento da saia por dentro, pra deixar ela mais armadinha. E a gente usou 60cm de elástico. Então, primeiro você vai colando a beiradinha da saia e vai deixando um vão pra poder entrar no elástico depois de colado. Depois de colado, a gente vai fazer a bainha. E você mede no seu corpo e você vê a altura que você quer da saia ou ajuste. Depois de pronta a bainha, você colar o tule para dar o acabamento armadinho na saia. E você também vai precisar da cola quente pra isso, nada costurado. Depois de colar o tule, você vai enfiar o elástico com auxílio de uma ramona. Depois de ver o elástico, você dá um nó entre as duas pontas para não soltar. Depois, só você fechar a saia colando a lateral dela. E aí, depois disso, você veja a saia, ajusta o tamanho que você quer, corta o tule e a saia está pronta. Agora, a gente vai fazer esse lenço de cetim lindo, perfeito, maravilhoso. E para esse lenço, você vai precisar de um tecido de cetim 1 metro por 30, vermelho, tá gente? Aí você dobra ao meio, corta e passa a cola quente. E aí, depois, você vai precisar de um tecido de cetimito de cetimito de cetimito de cetimito. No caso, eu usei uma blusa branca Pra colocar Não precisa ser nada demais Porque a saia já deu A boina também, sabe a boina Então esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado E não deixem de assistir a fantasia da Natânia Porque também é muito bonita e muito fácil de fazer E se você também quer mais vídeos de fantasias Deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente vai fazer mais no canal E eu espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau, tchau